Ministério do Negócio Estrangeiro, Cooperação, sem serviço a mútua com a linha ministerial, Sira, ou sensibiliza a lei e protocolo do Estado. Fui na Laisne, Presidente da República, Zeramos Horta, promulga a lei e protocolo do Estado, no Né ligado ao Lei Refere, sem protocolo do Estado, no atual secretário-geral do Ministério do Negócio Estrangeiro, na cooperação, explica. Dada Uné e Sira Rahu implementam a lei Né, no Iatempobara, de serviço a mútua com a linha ministerial, Sira, ou sensibiliza a lei Né do município. Se socializamos para municípios, socializamos para municípios também, e temos líderes, ministros, Sira, e temos na Eulun, Sira, nós falamos visitas para municípios e precisamos de assistência protocolar aos municípios. para a Eulun, Sira. Na Eulun, Sira, o protocolo do Estado se prepara, para que o tempo vai dar, nós temos uma informação estatal e o briefing para o protocolo dos municípios. que nós participamos na socialização do protocolo estadunidiano e que nós participamos na atividade protocolar aos municípios, sucos ou aldeias. Liru-se lei protocolo estadunidiano a tu guia entidades rotulado de regras protocolar e a atividade Sira estadunidiano no evento oficial Sira. Adere-se-menes, GMA.